De olho em um mercado cada vez mais valorizado, a alemã Basf investe em uma nova marca de arroz, lançada primeiro para o mercado brasileiro. Debaixo do nome comercial Lidero, vem variedades de híbridos de alta produtividade e qualidade de grãos. Esses híbridos que estão no mercado hoje, eles já estão entregando um potencial produtivo até 20% superior às cultivares referências do mercado. Então a gente tem certeza que é uma genética muito boa e que o foco do nosso melhoramento sempre vai ser produtividade e qualidade de grãos. A novidade é o híbrido BRH-523 de ciclo curto e os híbridos BRH-222 e BRH-523. que são indicados para cultivo irrigado especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com intenção de expandir para Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. As variedades têm boa capacidade de perfilhamento e vigor inicial, sendo semeadas com 40 quilos por hectare. O ciclo deles é intermediário, possuem potencial produtivo de mais de 15 toneladas por hectare de arroz, isso dentro das nossas áreas de pesquisa já foi possível obter, e com uma qualidade de grão semelhante às principais referências do mercado. São tolerantes às principais doenças, então a gente está vendo as lavouras com boa sanidade. Todas as variedades foram desenvolvidas no Brasil, portanto adaptadas às necessidades das lavouras daqui. E vem com a tecnologia Clearfield, que já está presente em cerca de 80% dos arrozais brasileiros. Essa tecnologia permite, através do melhoramento genético, que se obtenham variedades com tolerância aos herbicidas, que atacam as principais pragas do arroz, como o arroz vermelho e o capim-arroz. No país já são 100 áreas comerciais plantadas nesta safra, e para a próxima espera-se o lançamento do primeiro híbrido com a tecnologia Provisia, com tolerância a outro grupo de herbicidas, que controlam as daninhas de folha estreita, como os capim-amargosos. Para híbridos existe a necessidade de melhorar os processos de implantação da lavoura. Como a gente se vê com 40 quilos, a gente necessita muita qualidade nessa etapa, e é ali que a gente vai formar o potencial produtivo da lavoura. Então, são pontos que a gente já viu nessa safra e que vai corrigir para a safra que vem.